Música É uma linguagem diversificada, cada um tem a sua própria personalidade, os arranjos são feitos em cima dessas personalidades, e eu acho que é isso que cria essa grande riqueza. Uma escola e muita história para contar. Essa é a banda Mantiqueira. Música 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 A banda mantequeira se formou há 20 anos atrás. E ela, na realidade, já tinha acabado já uma banda grande que a gente tocava lá no Piu-Piu, que era a banda Aquários. Logo depois a gente formou, eu e o Gil, o francês e o Cacá, a gente participava de um grupo chamado Sambob Brass, que era com um grupo de sambistas e mais quatro sopros. O François, que era o líder nessa época, e eu que fazia uns arranjos. E foi um dos grupos também que logo acabou. A gente trabalhou acho que um ano, um ano e pouquinho. Mas eu tinha já arranjos prontos para a banda mantequeira. Inclusive tem um dos arranjos que a gente faz hoje aqui, que é A Procura, esse arranjo já estava engavetado pronto para a banda, porque era uma ideia que eu tinha de escrever para essa formação que a gente toca. E então, as pessoas que estavam mais próximas eram o François, o Nego Vergil, quem mais naquela época lá? Acho que o Lelo estava tocando muito com a gente, que é o Batera. O Valdir estava vindo de outra banda, já que era a banda Savannah, do Maestro Branco, que a gente já tinha participado também. Quer dizer, vários grupos deixaram esses músicos sempre próximos. O Cacá Malakias, nós morávamos num apartamento ali no Bixiga, que era o 291, na Conselheiro Carrão, que era eu, o Gil, o Cacá, o Baldo, que também toca até hoje na banda. E todo mundo aparecia por lá. O Gil cozinhava muito, fazia muita coisa, então o pessoal estava sempre por lá. E a banda nasceu dessa forma. Era um grupo de amigos que estavam buscando uma solução para tocar, porque a gente queria ser instrumentista, e principalmente pela questão brasileira, de buscar essa linguagem para a música brasileira. Na verdade, eu não estava mais tocando, assim, né? Estava só fazendo coisas pequenininhas. Aí o Projeta falou assim, não, você precisa tocar. A gente está com a banda aí. E, coincidentemente, o Jorge Oscar, que era o contrabaixista, um grande contrabaixista, tinha ido para o Rio de Janeiro. E aí o Projeta me fez o convite. A princípio eu tomei um susto, assim. Quando eu fui tocar, tomei um susto maior ainda, porque fazia tempo que eu não via som tão bom. E aí eu deparei como eu estava defasado dessa coisa, distante dessa coisa, né? De se tocar, né? Mas foi um aprendizado muito grande. Até hoje, realmente, aqui eu aprendo, porque a gente vai criando umas coisas novas. O Goveta dá muita dica do que a linha que a gente deve tomar. E a gente tem uma empatia grande na coisa de escrever, né? Da linguagem de tocar juntos e tal. Então, para mim, acrescentou muito, e acrescenta até hoje estar na Banda Mantiqueira. Eu fiz um pupurri de canções nordestinas, Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira, Guil de Moraes, Venâncio e Corumba. Que, na verdade, isso aí eu fiz também, como o Proveto explicou. É meio direcionado para dois músicos que são do Nordeste, né? Que é o Odésio Jericó, que é de Petrolina. E, na época, o Cacá Malakias, que ainda fazia parte da banda. Agora ele resolveu voltar às origens, estar morando na Terra Natal. Que também é de lá, é de Carnaíba. Então, eu coloquei praticamente para eles, que eram de lá, e a gente não tinha nada de baião, de ritmo nordestino embutido. Então, isso foi direcionado a eles. A Cacá Malakias 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Para fazer um arranjo, liderar uma banda é preciso ser um pouco técnico de futebol Saber onde cada um pode render mais. E todas as qualidades de um líder, com certeza, está nas mãos do Proveta. É com ela que a mantiqueira segue em frente, sem perder o compasso. É, acho que ele seria o técnico e o camisa 10 e o artilheiro, o Proveta, acho que é ali ele que manda. Sim, todos têm sua participação, mas o Proveta, todo mundo concorda que é um ser à parte de tudo isso. Ele tem um jeito de tocar aqui. Que é muito natural e, tecnicamente, é muito bom também. Não é uma coisa que é um cara que toca melodias e soa muito bonito. Além de fazer isso, ele tem um domínio técnico da clarineta e do sax muito grande. E da caneta também, na hora de escrever, ele sabe tudo o que está fazendo. Ele tem muito controle da situação. Eu tive o prazer de receber do Proveta esse presente, esse arranjo que foi gravado no segundo disco da banda, no Bixiga. Então eu tive o privilégio de ele escrever esse arranjo pensando no solo de trombone. Tem um espaço para eu solar. A banda toda faz exposição do tema. Uma hora o naipe de sax, outra hora o naipe de trombone, outra hora trompetes. Tem o acompanhamento da banda, tem o arranjo. Dentro do arranjo eu faço o improviso e tem o backing acompanhando. E eu tive o privilégio de ter esse arranjo escrito pensando no trombone de válvula e tocá-lo na banda. E eu tive o privilégio de ter esse arranjo. E eu tive o privilégio de ter esse arranjo. E eu tive o privilégio de ter esse arranjo. E eu tive o privilégio de ter esse arranjo. E eu tive o privilégio de ter esse arranjo. E eu tive o privilégio de ter esse arranjo. E eu tive o privilégio de ter esse arranjo. E eu tive o privilégio de ter esse arranjo. E eu tive o privilégio de ter esse arranjo. E eu tive o privilégio de ter esse arranjo. E eu tive o privilégio de ter esse arranjo. E eu tive o privilégio de ter esse arranjo. E eu tive o privilégio de ter esse arranjo. E eu tive o privilégio de ter esse arranjo. E a questão musical do ponto de vista daqueles que você bota todo mundo muito bem amarrado na banda, mas de uma forma muito confortável. Os arranjos deles não apertam ninguém em nenhum momento. E aí 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.